Alô, pessoal. Eu quero lhes contar uma historinha que depois eu vou explorar um pouco melhor na próxima aula do COF, no sábado. A historinha é a seguinte. No ano de 1851, Karl Marx e Friedrich Engels publicaram um panfleto chamado Plano de Ação contra a Democracia. Por aí, não só pelo título, mas pelo texto do trabalho, você vê que eles entendiam a democracia como o principal obstáculo da Revolução Comunista. O escrito era dirigido exclusivamente a um pequeno círculo de revolucionários, mas a polícia descobriu uma cópia e publicou aquilo, publicou o texto inteiro em jornais, revistas, etc. De início, Engels achou que aquilo era bom, porque ia ser uma boa propaganda para o movimento revolucionário, mas a repercussão do escrito foi muito negativa. Todo mundo percebeu que uma revolta contra a democracia só poderia ser antidemocrática e era uma coisa que ninguém queria, a não ser, evidentemente, os que eram adeptos de regimes totalitários. Então, ao longo das décadas, foram percebendo que combater a democracia era publicitariamente inconveniente, que não se devia fazer isso, devia mudar a linguagem. Você vê que já no tempo de Stalin aparece a ideia da democracia soviética. Então, o sistema soviético se autodenomina democrático, sem deixar de ser o que é, uma ditadura comunista. Mais adiante, a coisa se complica um pouco mais com a obra do António Gramsci, porque Gramsci propunha um plano no qual, dizia ele, todas as pessoas se tornarão socialistas sem saber. Ou seja, em vez de você fazer propaganda antidemocrática ou propaganda comunista ostensiva, você dividia a luta em vários esforços independentes que todas convergiam para um resultado único, aumentar o poder do partido e, assim, a longo prazo, instalar o regime comunista. Então, é fácil você perceber que a própria ideia da democracia, que é a concorrência ostensiva e normal entre duas, pelo menos duas, correntes ideológicas, uma de direita e uma de esquerda, era totalmente pervertida, porque transformava a democracia num instrumento de destruição da democracia. Isso foi, provavelmente, o truque mais sórdido que alguém já concebeu ao longo do tempo. E eu considero que qualquer admirador de António Gramsci é ou uma mente corrompida ou um idiota completo. Quer dizer, um sujeito que não percebe a malignidade, a malícia do esquema gramsciano, assim, logo nas primeiras linhas, nunca vai perceber nada. Em geral, as pessoas percebem, mas gostam disso. Então, foi assim que nós chegamos ao ponto em que estamos hoje, em que as pessoas instauram a censura prévia, prendem pessoas sem processo legal, tiram os meios de subsistência dos seus adversários políticos e continuam pregando a democracia e se dizendo defensores da democracia. Vocês entenderam como é que nós chegamos nisso? Foi assim, a história foi assim. Começou com esse conflito de 1851. Tudo de bom para vocês.